Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani e eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. Hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. E eu tô esperando uma grande partida disputada na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados a fim de jogo. Vai descendo para o ataque, rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Vem o passe para o amigo imaginário, direto pela lateral. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola. Se tem campo, ele carrega. Está buscando espaço ainda. Perdeu, encheu o pé, estava muito perto do gol, ele erra Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Palmas para ele, cortou bem o passe. Interceptado, era bom o lance. Vai descendo, ganha campo. Para fazer, para passar à frente. Desarmou, para acabar com o sufoco. Dá o passe direto na marcação. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Preciso para cortar o passe. O time vai descendo, carregando o ataque. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Vai carregando no ataque. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Está aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Apita o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa. Bora, Vilani. Está buscando espaço ainda. Perdeu. Encheu o pé. Estava muito perto do... Tudo pronto. Pólen, jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Pode fazer para desempatar. Incrível. Segue o jogo empatado, Caio. Tinha tudo para colocar o time na frente, Vilani. Mas ele pecou na hora da finalização. Está ligado, né meu filho? Interceptou bem o passe. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. O técnico resolve mexer no time. O técnico resolve mexer no time. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Vem o time no ataque. Tenta proteger a bola. Chega bem para roubar. Bola enfiada. É para correr. Toca uma bola. Sem pressa. Procurando a hora certa de espetar. Linta enfiada de bola. Impedimento marcado com todas as dúvidas, Caio. E a defesa respira aliviada, porque um pouquinho mais e seria a mesma linha. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Opa! Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Dá o bote. Limpo. Boa recuperação para animar a torcida, Vilani. O torcedor sente que dá para desempatar nesses minutos finais. E empurra o time. Eles vêm para buscar a vitória. A vitória deve ser o último ataque. Passa errado. Deu de presente. Reta final. A cabeça pensa. Perda não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Perdem a bola. A torcida acredita até o final. Vai apoiar. Quero a vitória. Eles estão empurrando o time para frente, Vilani. E torcedor é isso aí. Eles querem sempre a vitória. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Dá para soltar na bola. Ele tem opção. Para fazer e desempatar. Bola enfiada perigosa. Interceptada no tempo certinho, certinho. 44 minutos. Vai subir a placa de aqui. Para mandar para o gol. Bateu. Vai fazer. Escanteio. Empatado o jogo. Falta pouco. O gol pode decidir. E vem substituição. Nas duas equipes. Os dois lados mexem. Escanteio cobrado. Atenção. Gol! Sem tempo, irmão. No finalzinho do jogo. Vem a vitória, Caioba. Vem sim, Guga. Falta muito pouco tempo. Deve ter sido o gol da vitória. Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances para o goleiro. Não deu chances para o goleiro. o gol do gol. Terno. Terno. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para a conta. Uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo. Guga. Souberam se segurar no final para garantir o bom resultado. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você?